Ai, chato, né, Lully? Parece que ultimamente aqui nessa academia ninguém consegue se dar bem. Do que você tá falando, Pan? Ah, que parece que baixou o anticupido aqui na Malhação. Como assim? Bom, o meu namoro com o Dado foi pro espaço. O Romão e a Marina brigam tanto que mais parece marido e mulher. E o namoro da Débora e do Tony vai de mal a pior. Vai, é. Vai, menina, você não sabe, coitado. Ai, ele tá apaixonado por outra menina, mas não tem coragem, né, de abrir o jogo com a Débora. Que estranho. Você não é a melhor amiga da Débora? Devia estar com pena dela e não nele. Ah, Lully, eu, hein, que ideia também. Eu tô com pena dos dois, ué. Afinal de contas, os brutos também amam, né? Mas me diz uma coisa, essa tal garota que o Tony tá afim, é aqui da academia? É. Quem é ela? Isso, eu não posso contar, não. Que pena. Mas eu posso te garantir uma coisa. Ele tá doidinho pra entrar nesse concurso de dança com ela. Life is love and pain. Love and pain, a day with sun and rain, a dark and light, long lane, a life of love and pain. Love and pain, it never stays the same, or is it just a game, a life of love and pain? Love and pain, a day with sun and rain, a dark and light, long lane, a life of love and pain. Love and pain, it never stays the same, or is it just a game, a life of love and pain? Amor platônico Eu não acredito que um cara machista como o Tony possa se apaixonar por alguém Ainda mais platonicamente É mesmo, vocês viram como ele tratava a coitadinha da Débora? Olha, não é por nada não, gente Mas se fosse comigo, não tinha jogo Eu só gosto de homens delicados, cavaleiros Margot, me dá a toalha, por favor Pois se apaixonante for por mim, eu topo na hora Agora tem nossas qualidades, né, gente? É rico, frequentado a sociedade Já pensou? Euzinha, no raio, isso sai Já sei A gente podia fazer uma aposta Pra ver se a gente acerta quem é essa garota Eu topo, eu compite, hein? Eu também E você, Lúlia? Não diz nada? Digo sim Digo que vocês são um bando de insensíveis Poxa, o cara tá sofrendo pra caramba E vocês aí, fazendo aposta Já tô até arrependida de ter contado Olha, eu não posso saber por quem o Tony tá apaixonado Mas garanto que acerta quem tá apaixonada por ele Ah, não tem nada a ver, Lili Eu só tô defendendo o Tony Porque ele tá se mostrando um cara legal E que se importa com os sentimentos da Débora, viu? Me engana que eu gosto, Lúlia Você tá aí a finzaça de ser escolhida Vamos nessa, galera Que a aula de alongamento já vai começar Oi, Lúlia Oi Olha, foi muito bom ter te encontrado A situação tá ficando insustentável O que você tá falando, Pana? Eu resolvi abrir o jogo com você Eu vou te contar por quem o Tony tá apaixonado Ah, eu não sei se eu quero saber Claro que quer Ele tá apaixonado por você Por mim? Fala baixo Se eu quisesse que todo mundo ficasse sabendo Eu falava no megafone, né? Desculpa, é que você me pegou de surpresa Nem sei o que dizer Eu quero que você me diga se você também tá apaixonada por ele Tô Não Quer dizer Tá ou não tá? Se eu tô ou não tô? Ah, não sei, Pâmela É que eu não conheço o Tony direito Ih, ah, então você não sabe o que tá perdendo Por trás daquela aparência rude Se esconde uma pessoa frágil e romântica, Lúlia O Tony romântico? É Só esperando a oportunidade de poder te provar isso Ah, mas então por que ele não acaba logo pra Débora e fica comigo? Ah, porque ele tem medo de não ser correspondido, né? É? Mas então o que eu faço? Ataca O quê? Isso O Tony adora mulheres por iniciativa Débora Débora, Débora Para com isso Para com esse ar de dama das camélias Olha, o seu namoro com o Tony Definitivamente, amiga Já era Não é tarde demais, Pâmela Tô sentindo que meu namoro com o Dado terminou pra sempre Que isso, Débora Que papo fubá é esse? Eu, hein? Desde quando o homem fica perdido pra sempre? Eu, hein? Ô, ô, Fabinho Moleque, pelo amor de Deus Fica atento, hein? O pavinho já foi aceso Pode deixar, Pâmela Vou correr atrás Valeu Oi, Tony Oi Tudo bem? Tudo bem É... Você vai participar do concurso de dança? Vou Vou sim E que ritmo você prefere? É, eu prefiro o rock Ah, eu não Eu prefiro o salsa É, tem assim uns movimentos tão sexys Olha só Naturais, não acha? Eu acho Uma coisa tão, né? Vamos lá, tô gostando disso Dança mais pra mim Ah, que não dá Tá muito quente É, tá muito quente mesmo Yes!